Hoje, viver excelente, sem extraordinário, não é opção. Hoje, é obrigação. Se você não for excelente na sua vida, você não vai conseguir viver, não vai sobreviver. E o mundo tá mudando, e o mundo novo, e amanhã, no futuro, pessoa precisa que não é desenvolver, que não é evoluir, né? Evoluir, não vai conseguir viver aqui, porque o mundo vai viver pessoas melhores. E viver da excelência, ser extraordinário, antes era opção, né? Hoje, viver extraordinário é obrigatório. Se você não quiser viver tentando fazer o seu melhor, tentando desenvolver o máximo, muda, muda a sua vida. Se adaptar, chorar, não vai resolver, não dá pra sumir, não dá pra fugir do mundo. O mundo parece que é uma nave. Você tá dentro. Já era. Já era. Tem que viver. Tem que viver aqui. E se você viver enrolando, enrolando, deixando a vida, na hora que a PC morrer, sua vida valeu o quê? Você morreu o quê? De que você morreu hoje. Daqui 100 anos, pra frente, as pessoas que hoje vão lembrar de você? Ou ninguém vai saber que você teve vírus aqui? Você é morrer e ninguém lembrar de você? Ou você quer morrer e as pessoas lembrarem de você aí por muitos anos? Qual você escolhe? Você escolhe viver na mediocridade, na média? Ou você quer viver acima da média? Qual você escolhe viver? Ok? A escolha é sua. A responsabilidade de ser o pessoal melhor é sua. Você tem que assumir o compromisso. Estudar, trabalhar e ajudar todo mundo. Lembrando que agora, a pessoa, o modelo mais perfeito que viveu na Terra. Quem que eu tô falando? Jesus. Isso mesmo. Jesus Cristo, né? Quem que ele falou? Quem que ele falou o quê? Segue perfeito. Veja. Olha o exemplo do conselho de Jesus. Segue perfeito. Você já é perfeito? Eu sei que eu, claro, eu tô longe de ser perfeito. Então, você tem que tentar viver perfeito? Tem que tentar todo dia. Mudar, mudar, mudar. Até conseguir perfeição. Não é possível. A um dia, lá no futuro, é você perfeito. Vai mudar como? Tem que mudar, assumir, ter responsabilidade. Assumir o compromisso de mudar. É natural. Todo mundo sofre. Todo mundo tem problema. Normal. Mas, o jeito que você relaciona com problema ou sofrimento, muda se você é feliz ou triste. O segredo é o jeito de ver. É o ponto de vista. Tem um problema. Você corre e vê pra lá. Nossa, problema, que ruim, acabou, né? Eu vou esperar as coisas melhorar. Hoje, pra pensar. Esse problema tá me ensinando o quê? Eu preciso, na minha vida, eu, meu comportamento mudar o quê? Pra esse problema não ter. Ou esse problema, iluir. Ou esse problema, não ter ser o futuro de novo. Tem que mudar o quê? A horda. A horda. Você tá sendo um ser humano ruim. Porque você não tá vivendo acima da média. Se você não começar a hora, que tá mais ou menos, né? Em dez, vinte anos, a média vai estar bem em cima. E aí, você não vai conseguir acompanhar. Pra mim, a base de ser extraordinário é o quê? Estudar. Trabalhar. Do melhor jeito que consegue. E ajudar. O máximo de pessoas possíveis. Isso é viver extraordinário. Todo dia. É todo dia. Eu olhar pra mim mesmo. Eu me reconhecer. É eu me autoavaliar. Eu posso mudar o quê? Eu posso melhor no quê? Eu posso transformar o quê na minha vida? Na meu comportamento? O que eu posso fazer hoje melhor e ontem? Eu não fiz. O que hoje eu fiz ruim? Ou mais ou menos, eu posso fazer melhor. Ou mais ou menos, eu posso fazer melhor.